E aí, rapaziada, beleza, mano? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeozão de React. E hoje a gente vai reagir, mano, o seguinte. Melhores dublagens do One Gameplay. Mamaco Gameplay, é, rapaziada. Então, se você curtir aqui, deixa o seu like. Se você tem mais algum vídeo aí que você quer que a gente reaja, vai aqui nos comentários e dá a sua sugestão, beleza? Beleja? Beleja, rapaziada. Se inscreve no canal se for novo por aqui. E já temos aqui o seguinte, ó. Lot of War, hein? O One Gameplay é bolado. Então, vamos ver aqui. Papai, eu tô com... Menor, fica quente aí, parceira. Vai lá buscar. Comentinha pro pai, Menor. Faz favor. Tá bom, papai! Eu vou pegar a coca. Sério. O cheiro ruim. É a mamãe. Tadinha da mamãe. Oh, manhinha. Mãinha. Mãinha. Oh, minha mãe. Vou acender aqui pra ajudar a senhora, mãe. Que a senhora esteja descansando, mamãe. Ai, meu Deus. Caralho. Vê ela pra caralho. Ô, pai! Vê ela pra caralho, Menor. Ai, Jesus. Deixa eu fazer uma oração aqui pra babãe. Não. Babãe, eu vou orar por você, babãe. Botar um pouquinho de sal, né? Porque a gente tem que aproveitar, né? Vai jogar carne fora? Caralho. Ai, babãe, babãe. Que a senhora esteja ardendo no fogo do inferno. Corre! Vai rir, Menor. Vai dar o babãe? Garoto. Corre! 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 Igualzinho! Olha isso, cara. Eu sinto falta dela, papai. Garoto, sua mãe. E ela se vira ao almoço pela última vez. Ai, meu Deus. Hoje, o Sara. O Sara. Por que tu me deixou, mulher? Agora eu sou pai solteiro. Como é que eu vou aguentar esse moleque? Eu não sei fazer comida, Jussara. Tô fudido. Caralho, Jussara, porra! O mano, cu. Vem a mim. O WhatsApp. Papai, a gente vai comer a mamãe? Sim, meu nome. Vai em paz, Jussara. Olha como é que o papai faz fogo, olha. Pegou fogo, foda-se. Essa é magia. Caralho, hoje o churrasco vai ser bolado, hein, meu nome. Papai! Não é errado a gente comer a mamãe? Não é não, meu nome. Olha, papai! A soca da mãe. Queimou! Queimou, papai! Porra, moleque. Burro. Dá a mão. Dá a mão, papai. Sou doente. Toma essa bandana cheia de sangue e mistura com teu sangue, que não dá pra piorar, meu nobre. Pega essa faca aí pra gente fazer os trabalhos depois, meu nobre. Venha. Vou te ensinar a roubar. Mas o que a gente vai roubar? Tudo. Tudo? Tudo. Tá bom, eu vou pegar a minha arma. Que jota feeling. Porra, Jussara. Acho que eu vou levar ele pro mato e vou deixar ele lá dentro e vou fazer o que é. Caralho. Papai, papai! O que vamos caçar? O que a gente vai roubar? Tá tudo, meu nobre. Eu já falei. Aonde, papai? Vamos seguir alguém. Tá bom. E... Vamos ver se tem alguma mulher aqui. Bora, meu nobre. Caralho! Olha isso! Coé, mané. Vamos ver o filme. Não, eu não quero. Vamos ver. Eu não quero ver o filme. Coé, mané. Tu vai deixar eu ver só... Mano, na moral, tu vai deixar eu ver sozinho. O que é o filme? É isso aqui, mano. É briga, mané. Porra, vai ter uma briga bolada, mané. De dor, bicho, mané. Como é que tu não gosta disso, cara? Tu não curte luta? Não sai, mano. Eu quero ver a Maria Braga. Meu nobre, eu quero ver a Maria Braga, mano. Presta atenção, porra! Tu vai deixar de ver a porra de uma luta entre monstros? Eu não gosto, cara. Aí, rapaziada. Qual foi, meu nobre? E aí, meu nobre? Olha só. Já tava pensando em ver o filme lá, mano. E aí? Eu tô chamando esse cara aí, mas ele quer ver a Maria Braga, meu nobre. E aí, Jimmy? E aí, e aí, amigos? E aí, meu nobre? Aí, esse gordinho. Meu nobre, na moral. Olha só, eu sei que você tem um homem muito ocupado, mas eu queria pedir um favor pra você. Será que você pode fazer um favor pra mim? Eu pago você, meu nobre. Eu pago muito. Pague dinheiro ou serviço? Eu pago do jeito que você quiser. Ah, tá bom, é dinheiro. É dinheiro, meu nobre, mas eu só tenho sim que ir. Por favor, me ajuda. Por favor, meu nobre. Mas eu não aceito dinheiro, meu nobre, vai ter que rolar esse fundo de gorda aí, meu nobre. Ah, ah, eu não. Imagina essa bunda gorda, cheia de cocô, meu nobre. Eu curto essas paradas, tá ligado? É meio creepy mesmo. Creepypasta, mas eu curto, meu nobre. Entre nós. Meu nobre, não quero saber dessa parada. Meu nobre, mas tu vai saber dessa parada, meu nobre. Eu curto comer bunda cheia de cocô. O problema é teu, irmão. O problema é nosso agora, irmão. Sai, mano. Sai, mano. Caralho. Caralho, mané. Porra, cadê essa mina, meu nobre? Tomar no cu, miada. Aê, meu nobre, qual foi, meu nobre? Tô esperando aqui um atempão, meu nobre. E aí, gordito? Foi mal, meu nobre. A gente tava comendo tua mina. Porra, de novo, meu nobre. Caralho, já falei pra tu falar isso, meu nobre. Qual é? Foi mal, irmão. Tu as mina eres muito boa. Entendeste? Tu eres brabo, meu nobre. Ah, tu é brabo. Para com essa porra aí, meu nobre. Tô boladão já, meu nobre. Ih, olha o que chegou, meu nobre. Fala aí, meu nobre. E aí, meu parceiro? Caralho, tu é cego, meu nobre. Falcão, fui. Menor, eu sou cego, mané. Mas eu enxerguei uma coisa que tu jamais vai conseguir enxergar na tua vida, menor. Já viu, Ronaldinho? Nem eu, porque eu sou cego. Caralho, é o cara, menor. Meu nome é Luan Gameplay, menor. Aí, Luan Gameplay. Tô ligado que tu vai gravar ele com a Sony aí, né, menor? Tu que fez o movie capture do King Kong, né, menor? Olha esse cara, mané. Ele me zoando, é mole. Esse cara é perigoso, menor. Cuidado aí, menor. Já é, menor. Ai, meu marulho. Ô, candidato. Olha que macho. Isso ficou ótimo, esse ângulo. Ai, eu sou maluco. Eu, 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 sai daqui! Porra é, mané. Por que vocês estão fazendo isso comigo, meu nobre? Só porque eu sou pequenininho? Só porque eu sou fraco? Só porque eu não posso bater em vocês dois ao mesmo tempo? É por isso que vocês fazem isso? É claro que é por isso, menor. É melhor tu calabouca se não for chamar... Coloca ali, menor. Oi, caralho. Qual foi? Caralho, esse otário, mané. É feião, né? É, mó feião esse menor. Ai, menor. Até muito feio, mané. Pô, mas o que que tem, mané? Deixa eu ir, mané. Menor, na moral. Boa casa, porra, aqui, menor. Caralho, o bocado vem vindo. Oê, menor. Caralho, meu cu, mané. Abre o lado. E aí, menor, abre. E aí, menor, meu caralho. Por que tu não me ajudou, menor? Eu tenho obrigação de te ajudar, menor? Mas tu tem que me ajudar, menor. Eu tenho. Não tenho não, menor. Eu posso te dar dinheiro, menor. Posso te dar muito dinheiro. Ah, dinheiro aí, falou? Ah, ele falou. Pô, aí sim, menor. Mas olha só, eu quero muito dinheiro, tá ligado? Porque eu sou mercenário, menor. Caralho, moleque, eu acabei de ter uma ideia. Por favor, me ajuda, menor, pra poder, menor. Menor, não vai rolar assim, não. O último que ajoelhou pra mim, mamou. Eu amo, eu amo. Eu juro, eu amo, menor. Tu ama? Me solta, para de se preocupar comigo. Eu reparei essa parede aqui, parece bem segura. Fique aqui. Nessas marcações, parece bem seguro. Realmente parece bem segura. Ah, 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 não, eu fiquei preso mesmo, mano. Não, leão. Que isso, menor. Caralho, esse roteiro aí, menor. Ficou big, hein? Foda, mano. Foda. É isso, meus novos. Caralho, na gameplay e dublagens. Foda, foda, bravo, bravo. Curte, hein? Foda pra caralho. Se você curtiu também, deixa o seu likezão no vídeo. Se inscreve no canal aí. Se você é novo, assistiu o vídeo até aqui. Comenta aí, meu nobre. Sugestões de react aqui pro próximo vídeo, beleza? No mais é isso. Valeu, falhou.